Ô, Márcia, por que você fez aquilo na frente do Timóteo? Ai, fiquei farta. Timóteo vem falando do meu cabelo, que eu não sirvo pra ele. Que não serve pra quê? Que não serve pra quê? Que não serve pra ele, é isso? Não, Dália, não. Que eu não sirvo pra... Pra vinda num sítio. Ah, para de perguntar, para! Ó, já não basta esse cabelo que tá igual alguma... Uma vassoura velha, depois desse balde d'água. É, Márcia, mas foi você que jogou água nele. Mas eu joguei pra mostrar que eu sou superior. É, que eu posso jogar uma água de balde no cabelo, que eu continuo chique. Obrigada, Márcia, deu. Ó, você vai ficar bem bonita assim, por quê? E eu gosto de tomar uma acertadinha. Tô aqui. Ô, Timóteo? Márcia. Ó, você aqui? Ô, Timóteo, você não é justo quando é pessoa... Você manda eu lavar porco, eu lavo. Manda eu desmanchar meu penteado, eu desmancho. Fico parecendo, ó, um espantalho de horta. E eu não mereço nem... Nem sorriso teu. O sorriso deu? Eu falo pra você, Márcia. Você acha, assim, importante o sorriso deu? Você disse que o seu sentimento não era que nem uma joia falsa. O que que é, então? É a mãe. Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar... Ô, Márcia! Alguém não faz assim comigo, não. Mas Timóteo! Você tem, você tem que me dar seu coração... Mas vocês não têm vergonha de ficar se beijando aqui no co-ar, na frente da vaca? Mas, vovó, eu posso explicar agora. Que você não tenta explicar nada mais que eu já tava com as orelhas em pé e agora eu tive a confirmação. Porca vergonha! Que você, Timóteo, você desrespeitando a sua prima debaixo do teto do nosso co-ar. Mas, vovó, eu... Olha aqui, você, você vai comigo lá pra dentro. Você vai. E que nunca mais que vocês vão ficar sozinhos. Ô, Márcia, eu vi. Eu vi com esse zóio que a terra há de comer. Mávó, o que que tem? Eu sou de maior. Timóteo é de maior. Mãe, 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 o que que tem? O que que tem? O que que tem? O que que tem, Márcia? É que mesmo que fosse um namoro decente, mesmo sendo um primo, e eu não ia gostar. Mas eu aceitava. Porque você tá desencaminhada mesmo. Antes, um primo, que um homem é casado. Não fala assim com a minha pessoa. Mãe, 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 o que? Mãe, o que? Mãe, o, o, o que? O que que eu ia deixar lá, Márcia? Mãe, olha aqui que... Você ficar de bem comprido, escondido, lá no escuro, no co-ar, não permito, não permito. Sabe que... Você não dizia que era chique, que queria casar com o Amirico? O Márcia fala assim, olhando no meu zóia, você gosta do Timóteo, mas você gosta dele de verdade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.